Desligo o ventilador Desliga tudo, tudo Eu quero toda a tua atenção Eu tô te falando Vai ter que ir no meu pé Vai ter que dançar Do meu rock Até de manhã Eu só estou em rock Faz cara de quem gosta de mim Eu fico sozinho Sozinho, sozinho Até você buscar de mim Desligo o ventilador Eu quero te ver Vou atirar Desligo o áudio a TV Eu quero toda a tua atenção Vem da cama Me fico esperando Apagar a luz E não vai desligar tudo Quando eu quero toda a tua atenção Eu tô te falando Vai ter que ir no meu pé Vai ter que ir no meu pé Vai ter que ir no meu pé Eu tô te falando Vai ter que ir no meu pé Vai ter que dançar E meu rock Vai ter que ir no meu pé Vai ter que ir no meu pé Até você me dar uma chance Vai ter que ir no meu pé Vai ter que ir no meu pé Obrigado.